Oi gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Louco por Bíblias. Cláudio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo aquele conteúdo que vocês amam. No vídeo de hoje, a Bíblia da Mulher, leitura, devocionar o estudo, uma Bíblia completa para você que quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Olha só, nova capa, são três capas diferentes, vou deixar todos os links possíveis. Então, vou deixar todos os links disponíveis aqui embaixo pela Amazon Rapidinho, chega para você sem maiores dores de cabeça, assim também como o link do meu WhatsApp, da comunidade de ofertas e subir de novos vídeos do Telegram, também do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, Formação Teológica Nascido de Novo e também o link do curso Pregador Vocacionado. Você vai, faz sua matrícula e já começa a estudar. E se você não me conhece, chegou aqui agora, aí, meu Flávio, não te conheço. Meu Instagram está passando aqui agora, vai lá que eu vou ter o maior prazer de receber você. Lá falo também sobre Bíblias e Bíblias de Estudo, tá certo? Dado todos os avisos, puxa a cadeira, senta. Lá vem review da Bíblia da Mulher, da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui na versão nova, aumenta atualizada, ó. Belíssima, belíssima. Bíblia da Mulher da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa daqui no tamanho portátil, excelente pra você transportar. Tem três capas novas desse material aqui, vou deixar os links de compra aqui embaixo. Só que antes, bora pra Specs, pra você saber exatamente quando vai chegar na sua casa, quando você fizer a aquisição do seu material. Vamos lá! Essa Bíblia é uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Sua data de publicação, junho de 2024. Atenção às dimensões, ela tem 13,5 de largura, 20 centímetros de comprimento e 4,5 centímetros de altura. Seu número de páginas, 2.400 páginas e o peso, ao aproximar desse material, 1,260 kg. Ela é parrudinha, ó, meus irmãos, olha isso. Ela é parrudinha, é uma Bíblia capa MP1, no material diferente, parecendo um couro soft, ó. Ó, bem maleável aqui, essa aqui na capa tulipa, na versão nova, Almeida atualizada, bem bonita. A borda toda trabalhada aqui, ó, as tulipas, olha só que maravilha. Ela vem com dois fitilhos, um azul marinho e um laranja, ó. E aqui atrás, ela vem dizendo assim, ó. E elas foram tantas, a Bíblia menciona cerca de 800 mulheres, ó, ou grupo de mulheres, que são essas, quem são essas mulheres? Por que elas são mencionadas nas escrituras? Será que elas têm alguma mensagem para nós hoje? Cada uma delas aparece na palavra de Deus por uma razão, positiva ou negativa. Todas foram importantes, conhecidas e amadas por Deus, ó. Que estamos esperando, vamos em frente, vamos descobrir quem foram, o que fizeram, por que se destacaram e por que são mencionadas. A mensagem de algumas mulheres pode ser mínima, mas está lá, esperando ser lida, ponderada, compreendida, admirada, louvada, acreditada e valorizada. Olha, uma Bíblia sensacional. Diferentemente das versões anteriores, essa daqui não vem na capa não, tá, gente? Ela vem numa jaqueta, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, ela vem numa jaqueta como essa aqui, ó. Olha só. Vem nessa jaqueta e formando os recursos que vem nessa Bíblia, falando do texto Bíblico, que é o novo almeida atualizada, com a leitura agradável, agradável, títulos em lettering, 15 letros em salmos, espaço para anotações e ilustrações, referências cruzadas, mais de 6.500 notas de estudo, 96 artigos e muito mais, tá? Então ela vem nessa jaqueta aqui. Vou até deixar ela aqui do lado. Vamos abrir aqui o material para conferir. Aí você tem aqui uma folha de proteção e dedicatória de para... Ó, com papel cartolina aqui, ó. Abrindo aqui minha essência, quem sou eu, para você fazer uma breve biografia sua. Avançando aqui. Meus valores. Aqui tem o salmo 119. O que eu amo, né? Aqui meus sonhos. O que eu desejo. Mateus 6, 33. E aqui o meu legado. Como serei lembrada. E aqui também um espaço para você fazer aqui sua breve biografia. Aqui a Bíblia da Mulher. Uma folha de rosto. Leitura, devocional, estudo, nova edição. Essa Bíblia é uma nova edição que compreende as três esferas do estudo bíblico, tá? Que tem aqui a leitura, devocional e o estudo, nova edição. Então, ela é bem portátil, meus irmãos. Ó, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, para você transportar. Ó, dá um palmo mais ou menos de Bíblia. Portátil, excelente. Parrudinha, viu? Ó, bem altinha ela. Nova edição. Aqui você tem a ficha catalográfica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, a capa, ela com certeza, com o tempo, o suor das mãos, ela vai perdendo a cor. Vai mudando a tonalidade, vai desgastando. Isso é normal entre as Bíblias, tá? Então, o ideal é que você procure uma capazinha plástica para poder você proteger o seu material. Aqui o índice geral. Outra coisa que eu queria pontuar aqui para vocês é que essa Bíblia tem exatamente o mesmo conteúdo da Bíblia em tamanho grande, tá? O mesmo conteúdo. Seja ela revista corrigida, seja ela nova ou meio da atualizada. O conteúdo é exatamente o mesmo. Não muda. Aqui o índice geral, ó. Tudo índice também, tudo igual, ó. E elas foram tantas. O Antigo Testamento, ó. Ó. Os livros. Livros poéticos, sapienciais. Livros históricos. Antigo Testamento. O Pentateuco. É a mesma coisa. O tamanho da letra dessa Bíblia. Médio para pequeno, tá? Médio para o tamanho do texto bíblico e pequeno para as notas de rodapé. Período intertestamentário. Ela vai trazer também. Tem aí aqui a paginação. Bem interessante. Novo Testamento. Ó. Leitura pistolar ou cartas. Auxílios para estudo. Ela vai trazer concordância. Dicionário. Lista alfabética das mulheres da Bíblia. Lista das mulheres da Bíblia, livro por livro. Tabela temática. Do que a Bíblia diz, né? Sobre cada circunstância. Notas dos artigos. Bibliografia dos artigos. Bibliografia das notas de rodapé. E aqui os mapas que vão se seguir ao longo de toda a Bíblia. Bastante mapas a Bíblia traz, viu? São muitos recursos para você estudar. Avançando aqui. Vamos ver o que tem aqui nas próximas páginas. A minha está bem grudadinha aqui. A página é fininha. Papel Bíblia. Ó. Bem fininho. Traz uma certa transparência. Você vai ter imagens e quadros diversos. Planos de leitura. Orando pela causa da Bíblia. Isso é importante. Espalhados pela Bíblia, você vai ter os motivos de oração. Orando pela causa da Bíblia. A tradução da Bíblia em línguas indígenas. A ação dos evangelistas. Bom, Flávio, quero uma Bíblia que me leve mais perto da oração. Então, você vai ter aqui motivos de oração dentro dessa Bíblia. E elas foram tantas. Aí vai falar aqui sobre as mulheres destacadas na Bíblia. Ó. Deixa eu abrir aqui. Mais uma página para passar aqui para vocês. Os recursos da Bíblia. Por favor, meus irmãos. Dedique um pouco de tempo logo nessas primeiras páginas de início aqui. Que eles vão falar sobre os recursos e como você pode absorver da melhor maneira possível. E elas foram tantas. Uma leitura essencial. Essa introdução como prólogo nos ajuda a compreender o universo feminino. No qual vamos submergir na leitura desta Bíblia. Faremos muitas descobertas e leituras. Conhecendo as mulheres mencionadas da Bíblia. Que sem dúvida foram tantas. Aí vai ter aqui também. Fatos curiosos sobre as mulheres em Gênesis. Em todo livro bíblico você vai ter essas informações. As notas de rodapé. Ó, que legal. Toda a Bíblia você vai ter. E o papel é todo trabalhado. É colorido. É do outono, tá gente? Olha só. Mais recursos aqui, ó. Artigos. Você vai ter. Você vai ter quadros também. Ó. Quadros. O que a Bíblia diz sobre cada circunstância. Salvação. Deus é que perdoa o pecado. Ó. Você vai ter. Os quadros são coloridos. Quando eu digo colorido, gente, é que ele vai assumir uma cor. Uma determinada cor, tá? Orando pela causa da Bíblia. Uma cor laranja. Olha só o lettering em Salmos, ó. Muito legal. Muito bom. Tá? Todos esses recursos você vai ver espalhados nela. O orar a Bíblia que eu falei pra você. Motivo de gratidão. Olha, de perdão. Louvor. Ó. Olha só que legal. Gratidão. Orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Lamento. Orar a Bíblia. Petição. Muito bom, né? Vai ter quadros também, ó. Trinta dias aprendendo sobre a Bíblia. Um plano de leitura. Guias temáticos de leitura durante trinta dias sobre oração, graça, misericórdia, casamento, profecias e muito mais. Ó. Boa notícia, que a Bíblia nos ensina. Ó, Gênesis. É uma lista das mulheres da Bíblia livro por livro. Muito interessante. A lista das mulheres da Bíblia livro por livro. E aqui do lado você vê o texto bíblico em que elas são citadas, tá? Isso no livro de Gênesis. Cada livro vai ter um quadro como esse. Ok? Lista alfabética das mulheres na Bíblia. Índice alfabético dos artigos. É interessante. Índice temático dos artigos. O que mais nós temos aqui? Olha. Índice temático dos artigos. Tudo isso aqui são índices temáticos. Dos artigos bíblicos. Olha só que maravilha. Ó. É muito conteúdo que ela traz. Nós vamos entrar aqui no Antigo Testamento. Antigo Testamento. A página tem uma certa transparência. Vocês podem notar. Tem uma transparência. Aqui você tem um mapa. Ok? O mundo do Antigo Testamento. Uma introdução ao Antigo Testamento. Ó. Texto, forma. Os gêneros literários. No Antigo Testamento. Autores e tradição. Transmissão do texto. O que mais? Tudo isso dentro da introdução. O início da monarquia em Israel. Todo o contexto histórico. O exílio. Tudo isso antes de a gente entrar no texto bíblico. Aí ele vai falar sobre o Pentateuco. Nome e divisões do Pentateuco. O Pentateuco é a história. O Pentateuco. A formação do Pentateuco. Olha isso. Aqui o livro de Gênesis. O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. O que significa o nome Gênesis aqui. Fatos curiosos sobre as mulheres em Gênesis. Olha só que maravilha. Os fatos curiosos. Gente, a letra é pequena. Eu sempre tenho que ter oportunidade. Eu digo que conforme a Bíblia diminui as dimensões. O tamanho da letra também para acompanhar. Agora pense comigo. Essa Bíblia tem 2.460 páginas. Olha só. Se botam a letra grande, ela praticamente dobraria esse volume aqui. Então, as mulheres mencionadas em Gênesis. Aqui o texto bíblico em duas colunas na versão Nova Almeida atualizada. Olha a construção como é. A letra tem uma fonte satisfatória. Apesar da letra ser média. Uma Bíblia também é portátil. A letra é satisfatória para a leitura. A criação do universo. Aí aqui você tem a paginação. Está aqui. O livro está aqui. Olha o subtítulo em negrito. O capítulo bem grande. E os versículos também em negrito. Apesar de ser um texto corrido. Os versículos estão em negrito. Mais facilmente você destaca eles dentro do texto bíblico. Aqui você já tem um motivo de oração. O horário à Bíblia. Toda honra e glória sejam a ti, Deus. Pois o Senhor é todo poderoso e criou os céus e a terra. Gênesis 1, de 1 a 3. E aqui você tem as referências aqui. Bem no rodapé da página. E aí, em algumas páginas, você vai ter também notas de rodapé explicativas. Retirando do texto bíblico temas importantes dentro da sua leitura bíblica. Está explicando. Olha só. O plano de leitura em 30 dias. No livro de Gênesis. Se você quiser fazer uma leitura em 30 dias. O livro do Gênesis. Olha só que legal. De toda a Bíblia. Olha só. Muito bom, né? Plano de leitura em 30 dias. Não só do Gênesis. Mas toda a Bíblia, né? Legal. Muito bom. Duas colunas de texto bíblico. E aqui um artigozinho falando sobre a trindade. Deus criou os céus e a terra. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha aí. O que a Bíblia diz sobre cada circunstância. Esses quadros aí em laranja. Em destaque laranja. Muito bem construído a ela. Um artigo aqui. O homem e a mulher na ordem da criação. O artigo é baseado no texto. De Gênesis 2 de 15 a 25. Então você vai ter uma página e meia praticamente aí. De artigo. Baseado nesse texto de Gênesis 2 de 15 a 25. Olha só que maravilha. E a letra é boa para ler, viu, irmãos? É boa. A notinha do rodapé também, apesar de ser pequena, mas me parece que está em negrito. E aí dá para você ler sem muita complicação. Quer dizer, depende também, né? Depende. Tem gente que usa óculos também e mesmo assim ainda tem uma certa dificuldade por conta do grau. Meu grau é para perto. Aqui é mais um artigo. Eva, modelo de desobediência. Uma indagação, né? É verdade que Deus disse. Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Ó. Trinta dias aprendendo sobre as profecias messiânicas. Mais um plano de leitura aqui, ó. Ela é bem completa, viu, irmão? Ela é bem completa. É uma Bíblia bem completa. Se você queria um material para você se aprofundar com a leitura acessível, essa é uma das Bíblias que eu mais recomendo. Quando as irmãs me procuram para tirar dúvida. Olha, mais um artigo aqui. Toda Bíblia é desse jeito, tá? Com os artigos, com as notas de rodapé. Olha aqui o espaço para anotação. Muita gente também me pergunta, Flávio, tem espaço para anotações nessa Bíblia? Tem. Mas ela não é uma Bíblia dedicada para anotações. Então, entre um texto e outro, você pode encontrar espaços grandes e espaços pequenos para você fazer anotações. O papel da Bíblia é o papel Bíblia aquele bem fininho, tem uma certa transparência. Então, cuidado aí na hora que você estiver marcando, escrevendo. Porque é o papel Bíblia aquele que a gente já conhece, aquele papel fininho, tá? Olha, mais um artigo aqui sobre a trindade. O orar a Bíblia. Palavra de louvor em Êxodo 1511. Notinha de rodapé aqui, ó. Nota de rodapé aqui e referências cruzadas aqui em cima. Bem legal. Muito legal mesmo. Deixa eu ir para os salmos, que eu quero mostrar para vocês que os salmos têm os letrins para você pintar. Para você fazer aí o seu letrino em Bíblia. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Olha um letrino em Bíblia aqui para você, ó. Para você fazer a sua pintura. Agora, salmos aqui, começou, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tá bem grudadinha as páginas da Bíblia. Ó, olha só. Um letrinho aqui. Você pintar. Olha. Graças, Pai amado, porque eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Bem legal, né? Bem legal. Avançando aqui. Ó, tem outro bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha isso. Mais um letrinho aqui. Praticamente a página inteira. Então, nos livros dos salmos, você vai encontrar esses letrins Bible aí. Essas, ó, esses versículos aqui, ó. Salmo 25, 7. Para você fazer a sua arte aí colorir. Tá bom? Dentro do livro dos salmos. Orar a Bíblia, ó. Lamento, ó. Olha só. Baseado no livro do Salmo 88, 13, 18. Eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço sobre o peso dos Teus terrores. Estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afaste os amigos e companheiros. Afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Salmo 88, 13, 18. Muito legal. Avançando aqui, deixa eu ir lá para o Novo Testamento. Finalzinho do livro de Malaquias, né? Onde vai ter a transição para o início do livro de Mateus. Porque antes de entrar no livro de Mateus, nós vamos ter aqui, ó. Acabando o livro de Malaquias, nós vamos ter o período interbíblico, tá? Que é um período onde vai trazer algumas páginas contextualizando o período antes do livro de Mateus. Período intertestamentário, olha só, entre os testamentos. Aí ele vai trazer uma geografia, a história do Império Greco Macedônio. Olha só, vai trazer mapas também. Império Greco e os reinos helenísticos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, ele vai contextualizar para vocês, ó. Olha só que maravilha. Então, se você quer uma Bíblia com bastante conteúdo histórico, teológico, você vai encontrar nela. Palestina no segundo século. O mundo romano, ó. Entradas, Império Romano. Palestina sobre a ocupação romana. Mais um mapa aqui do Império Romano. E aí, no finalzinho aqui, ó. A religião judaica e a política. Olha só, contextualizando. O Novo Testamento. Mais um mapa do mundo no Novo Testamento. A introdução ao Novo Testamento. Falando sobre a população da Palestina. A Palestina Romana. Mais um mapa aqui, ó. Mais um mapa aqui. Evangelhos. Evangelhos e evangelistas. Aqui um espaço para anotações. Virgência e atualidade. Evangelhos sinóticos. Mateus. O livro de Mateus. Fatos curiosos sobre as mulheres em Mateus. Olha só que legal. Fatos curiosos sobre as mulheres em Mateus. A Palestina. Lugares importantes em Mateus. Quem mais? Aqui, ó. Mais um artigo aqui, ó. Vida. O privilégio e a responsabilidade de ser mãe. Ó. Uma tirinha aqui. Notas de rodapé explicativas. Referências cruzadas. Ó. Gente, lembrando que o link de compra desse material, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você já tem essa Bíblia aqui, coloca aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou. Se a sua é a grande, se é a portátil. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E ajude aí a comunidade Loucos por Bíblias, tá? Mais artigos aqui. A filhinha amada de Jairo. Não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Orar a Bíblia. Gratidão. Uma palavra de gratidão aqui. Mais um espaço aqui para você fazer anotações ou letra em Bible ou o que seja. Toda Bíblia é desse jeito. Olha. Ela vai trazer essas tiras aqui, ó. Orar a Bíblia. Perdão. Olha só. Orar a Bíblia. Gratidão. Muito bom, né? Uma Bíblia completa. Mais mapas aqui. Mulheres mencionadas em Lucas. Maria Madalena. Do inferno ao céu. Ó. E lá no finalzinho da Bíblia. Lá no livro do Apocalipse. Finalzinho. Vamos ver o que a gente tem aqui de auxílios, ó. Auxílios para o estudo. Além de todos esses auxílios ao longo da Bíblia. Nós vamos ter uma concordância temática. Ó. Olha só. Tudo isso aqui é concordância. Depois da concordância. Vamos ver aqui. Depois da concordância temática. Nós vamos ter... Mulheres na Bíblia. Todas elas listadas aqui, ó. Olha só que legal. Com os textos bíblicos também, ó. Todas as mulheres que são mencionadas na Bíblia. São aproximadamente 800 mulheres ou até mais, viu, gente? Lista alfabética das mulheres na Bíblia. Olha só que legal. Mulheres na Bíblia. Livro por livro. Olha só que interessante. É um material. É um conteúdo excelente. Muito bom. Recomendo, tá? Mulheres na Bíblia. Depois das mulheres na Bíblia, livro por livro, nós vamos ter uma tabela temática. Ou seja, se você quiser dissertar sobre determinado tema, pregar, evangelizar, você vê nessa tabela aqui, ó, da alfabética. Aí você tem os temas, ó, e os textos bíblicos referidos. É uma riqueza de conteúdos impressionante para essa Bíblia, tá? Avançando. Estudos temáticos. Notas dos artigos. Se você quiser procurar um determinado... Ah, deixa eu ver se tem um determinado artigo aqui falando sobre a esposa de Potifar, sobre Itamar, sobre Diná, sobre Zípora. Ó. Ó, que legal. Notas de artigos. Depois das notas de artigos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. A bibliografia dos artigos. Bibliografia dos artigos. De onde foram retirados, né? Isso é importante pra você saber a procedência de cada artigo desse. Bibliografia das notas de rodapé. E assim, eu finalizo mais um baita review de uma super bíblia. A Bíblia da Mulher. Capa Tulipa. Nova edição, ó. Olha só, bem bonita. Nova Almeida, atualizada. Tamanho portátil da Sociedade Bíblica do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar suas mídias sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. Enfim, continue compartilhando os vídeos do canal. Eu fico por aqui. A paz de Cristo Jesus pra você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review Unbox. Batalha das Bíblias. Flávio News. Consultorio Online. Tchau, tchau, meu irmão. Minha irmã. Fique na paz do Senhor. Jesus Cristo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho